Vamos então a Brasília falar com Gerson Camarote. Camarote, muito boa noite pra você. A presidente Dilma disse que não vê necessidade de demitir Graça Foster, mas existe, a seu ver, um limite pra essa decisão, pra essa convicção? Tem sim, viu, Doni? Olha, hoje ela fez um discurso oficial de blindar a presidente da Petrobras, Graça Foster, e mais do que isso, tentar separar Graça Foster das denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. Mas, segundo interlocutores da presidente Dilma Rousseff, a manutenção da Graça Foster no cargo tem um limite. Um limite até da aceitação do mercado. O limite ali da Petrobras perder aquele grau de investimento das agências de classificação de risco. O que me falaram é uma coisa certa, é que a presidente Dilma Rousseff pode e deve tirar a Graça Foster, mas não será no tempo do mercado imediatamente e nem no tempo da mídia. Será no tempo da presidente Dilma Rousseff. O que incomodou agora, Doni, os petistas, especialmente aqueles petistas mais ligados ao ex-presidente Lula, é que nessa entrevista coletiva, nesse café da manhã, a presidente Dilma Rousseff fez questão de separar a gestão dela, e quando ela passa a ter influência na Petrobras, que é com a entrada da Graça Foster em 2012, da gestão Gabriele, que era a gestão ligada ao ex-presidente Lula. Então, essa separação e jogando toda a responsabilidade dessa questão da corrupção para trás, isso acabou incomodando muito porque, na avaliação de petistas, Dilma jogou toda a responsabilidade desses escândalos da Petrobras hoje para a era Lula, apesar dela não verbalizar desta forma, muito mais nessas separações que a presidente colocou no dia de hoje. Obrigado, camarote.